Música Vamos, o que você está fazendo? Finalizando o e-mail para o Carlos. Ele queria uma posição da empresa para aquele financiamento, mas não é possível. Leia a vacina. Atenção, a palavra consenso com C simplesmente não existe. Devemos utilizar o substantivo masculino consenso com S sempre que nos referimos a um acordo ou a uma concordância de ideias. Veja alguns de seus significados. Consenso, sinônimo de unanimidade, conformidade e entendimento. Pode significar também um consentimento, ou seja, uma anuência, uma aprovação, bem como algo que é do senso comum, do bom senso. Vamos observar o uso do substantivo para que fique claro quando devemos utilizá-lo. Para tomarmos a decisão, todos os componentes da empresa devem entrar em consenso. Elisa só aceitará sugestões que forem apresentadas em consenso por todos. Todas as propostas foram decididas em consenso. Paiva Neto, em seu artigo Templo da Paz e Dia das Nações Unidas, destaca. Abrir aspas. Em 24 de outubro de 1945, passa a existir oficialmente a ONU. Imaginemos quantos e que tipos de discussões reservadas para chegarem a um consenso, inclusive nos campos devocionais e laicos, que o diga dona Eleanor Roosevelt, ocorreram nos bastidores, das quais, por mais bem informados que estejamos hoje, não temos plena consciência. Fechar aspas. Para chegarem a um consenso, isto é, a um acordo, está certo? Então, agora que você sabe que consenso aí está errado, melhor você corrigir para enviar para o Carlos. É isso que eu vou fazer agora. Pronto. Corrigido. Encaminhado. Vamos? Pronto.